Olá pessoal, aqui é a Leide e eu estou trazendo para vocês o novo título da Bandai Namco. É o Scarlet Nexus, que você platina tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5. O jogo é cross-buy, portanto você compra uma versão e ganha outra. Inclusive pelo menu principal eu vi um converter dados, que eu imagino que se eu tivesse o save do Playstation 4, eu conseguiria subir aqui no Playstation 5. Ele possui uma platina que deve girar em torno de 50 a 70 horas. E acredito que essa diferença de 50 para 70 esteja no fato de você estar assistindo, acompanhando as cenas ou não. Para vocês terem uma noção, eu terminei o jogo com 60 horas. E eu acompanhei todas as cenas da Cassane e com o Yuido eu esquipei a maioria das cenas. Então, provavelmente se eu tivesse assistido todas as cenas do Yuido, né, lido todas as mensagens, eu acabaria levando 70 horas. Como eu já citei, existem dois personagens A Cassane, que é a garota E o Yuito, que é o garoto No começo do jogo você pode escolher qualquer um dos dois Aí você escolhe ali na sua preferência E joga toda a campanha com um dos dois Chegando no final da campanha Vai abrir, né, um clear save E você vai poder começar um New Game X Através desse New Game X Você mantém o seu dinheiro, os seus itens O seu progresso ali de level E pode usar o outro personagem Pode, tá, porque você pode também Continuar com o mesmo, mas não faça isso Utilize o outro personagem pra jogar A outra parte da história Existem muitos troféus relacionados a você Estar completando o jogo com os dois personagens Utilizando o New Game X Um deles, por exemplo É o de você completar O seu mapa de habilidades Pra completar totalmente o mapa de habilidades É necessário que você chegue até o level 80 E pra isso Você vai demorar até O seu último troféu Porque ele exige até um certo farm Porque mesmo você completando o jogo com os dois personagens Você vai estar ali no level 60 e pouquinho Ainda vai faltar uns 15 aí pela frente Pra você estar farmando Existe um troféu também relacionado a você Completar 30 missões secundárias As missões secundárias são dadas Pelos NPCs no jogo Esses NPCs são encontrados No restaurante Nas cidades de Sul, Seirã e também no hospital Aí toda vez que você completa uma missão Abre uma fase de interlúdio Onde você está num ambiente Tipo um esconderijo Onde você pode ficar socializando ali com seus amigos Nessa parte da história Você pode se mover livremente pelo mapa Então toda vez que você entrar no episódio de interlúdio Você pode ir pra uma dessas cidades Pra um desses locais E ver se existe algum NPC Como uma missão pra você Aí você fala com o NPC E automaticamente a missão ali Vai pra sua lista Você precisa completar uma por vez E eu achei o troféu mais chatinho do jogo Porque as missões secundárias Consistem em você eliminar determinados inimigos De uma determinada forma Inclusive quando você for fazer esse troféu Eu recomendo que você vá pro menu E coloque os seus companheiros Pra não batalharem livremente E sim escolherem inimigos diferentes de você Assim vai evitar que eles fiquem dando a última porrada Que você tá guardando pra usar um poder específico No meu caso eu fiz 21 missões pra Cassane E depois 9 na minha segunda campanha com Yuito Que é o troféu na hora Pra vocês terem noção Que os dois saves interagem entre si Outro troféu também que é muito importante Que você complete com os seus personagens São os de relacionamento Eu acabei de falar do esconderijo Certo? Nos episódios de interlúdio No esconderijo Você pode conversar com seus amigos E aqui é importante citar A Cassane possui 4 amigos específicos E o Yuito também possui 4 amigos específicos Eles são completamente diferentes E também possuem habilidades diferentes Pra você usar em batalha Então é bastante bacana Na verdade você tá usando os dois personagens Nas duas campanhas Porque muda bastante coisa Muda história, muda o gameplay, muda tudo O esconderijo é acessado automaticamente No término de uma missão principal O jogo tem ao todo, se eu não me engano 11 ou 12 missões principais Aí toda vez que uma delas acaba Você entra no episódio de interlúdio E tá lá você no esconderijo Nesse esconderijo você pode acessar Qualquer local do mapa que você já liberou Ou seja, se você quiser ir atrás de itens Ou completar alguma missão singulária Fora da missão principal Você pode Nesse esconderijo também Existem dois troféus bastante importantes Um deles É você tá estabelecendo uma relação Com os seus amigos Você vai Toda vez que você entrar no episódio de interlúdio É importante que você esteja conversando com eles Vai abrir ali umas missões de relacionamento E é necessário que você complete todas elas Tanto com a Cassane Quanto com a Eito Mas tem um troféu de relacionamento Que é único E você só precisa fazer com um dos personagens Que é de estar maximizando todas as amizades Até o level 6 Pra maximizar a amizade Você conta com dois fatores Um deles é você tá fazendo A conversação aí Toda vez que abrir um episódio de relacionamento O outro é que você esteja presenteando eles Inclusive tem um troféu Onde é necessário que você dê todos os presentes Para todos os personagens E isso significa que você tem que dar todos os presentes da Cassane Pra todos os personagens E também a mesma coisa com o Eito Porque ambos dão presentes diferentes E você precisa dar todos os presentes existentes no jogo pra todo mundo Tá? É uma palhaçada E para estar adquirindo esses presentes Basta você ir até a lojinha Aí você vai até a aba trocar E depois até a aba presentes Ali na aba presente Você vai poder criar os presentes Utilizando materiais encontrados Tanto durante as missões Quanto eliminando criaturas Aí se tiver faltando alguma coisa Você pode percorrer o mapa, né? E ir atrás Inclusive no menu principal do jogo Não no menu principal O menu do jogo em si, né? Você consegue consultar a biblioteca E daí você vai poder ver o... O... Como é que se diz? O... Como se fosse o diário de monstros Onde você vai encontrar os itens que os inimigos dropam, né? E se for um item de uma fase específica Vai ter o nome da fase Então vai ficar simples de estar encontrando Aqui você já deve estar surtando E imaginando, né? Pô Lady, que coisa complexa É... Eu vou acabar perdendo troféu aí E daí não é legal acompanhar aqui e tal Pois então, gente É... Scarlet Nexus é um jogo extremamente fácil Ele tem três dificuldades Fácil, mas difícil Você pode jogar numa dificuldade fácil Além disso Não tem troféu perdível A única coisa que você tem que tomar cuidado É de estar jogando o New Game X E não criando um novo jogo Porque você não pode jogar com o personagem E depois jogar com o outro num save diferente, tá? Você tem que continuar com o personagem oposto Fazendo isso você vai estar reaproveitando os itens Reaproveitando o level e tudo mais E no final da campanha do segundo Vai liberar pra você alternar entre os dois Então todos os troféus que você perdeu Você vai poder correr atrás com ambos Dito isso, eu só tenho uma última dica pra estar dando pra vocês Que é o de alcançar o level 80 Existe um troféu no jogo relacionado a você completar o mapa mental Ou seja, você tem que comprar todas as habilidades existentes no jogo E para isso você precisa chegar até o level 80 Quando você enfim termina um jogo pelo New Game X O segundo personagem no caso Você deve estar com o level em torno dos 60, 65 Então ainda restam 15, 20 levels pela frente Para você estar conseguindo adquirir todas as habilidades Para estar farmando esses levels Eu utilizei o último mapa, a parte 7 Que é a parte anterior ao chafão final Essa parte existe em 3 confrontos Você pode estar jogando sempre todos os 3 E ir trocando o mapa pra estar respawnando os inimigos Ou se você tiver muitos itens de campo cerebral Vocês podem me imitar O que eu fiz? Eu tinha mais de 70 ingredientes para estar fazendo 70 itens de campo cerebral Esse item você pode criar através do vendedor No campo de trocas tem itens de missões E daí tem lá o campo cerebral O campo cerebral, quando você utiliza ele Você pode utilizá-lo na hora, sabe? Criar o campo E esse campo, ele é bem bacana Porque ele gera uma bonificação de experiência A cada inimigo que você derrota Essa experiência sobe E você ganha um multiplicador Então, né? Ajuda pra caramba Aí essa primeira batalha Da parte 7 do último mapa É uma batalha extremamente rápida Porque os primeiros inimigos Eles vão pra cima de você e explodem Então, o negócio passa bem ligeiro E no final das contas Você só tem que eliminar os 2 inimigos que restam no final Aí eliminando todos eles Numa partidinha que deve girar em torno de 1 a 2 minutos Você consegue em torno de 110 mil de experiência Aí eu só fiquei repetindo basicamente essa batalha Também existem 2 itens que eu utilizei Pra estar agilizando o processo Um deles eu acredito que foi bônus de pré-venda Então nem todos vão ter esse item Ele tem um asteriscozinho no final E ele dá 5% a mais de experiência nas batalhas E também tem o Odron Que todos vão poder ter Quando você completa o jogo, né? A campanha Os dois personagens Vai liberar no vendedor A possibilidade de você estar criando esse item Aí você dá uma procurada lá No campo de trocas E conectar Que provavelmente tem um acessório lá Que gera 5% de experiência a mais Então pessoal Essa foi minha dica de hoje Espero que tenham gostado Quem gostou dá aquele like, comenta, compartilha Se inscreve no canal E até a próxima Tchau, tchau